Mãe, é uma coisa assim Sim, Inu-san, é uma outra vez Igual que o Senhor! Nós somos diferentes, né? Eu estou trabalhando e trabalhando Ou seja, eu mesmo O que? Amane-kun, o que é isso? Sim, um cake Você gosta de cake? Não, não. Eu comprei para você Galerinha, nessa cena Amane comprou um bolo para comemorar Com o Mahiro, o primeiro lugar dela na prova Ela fica muito feliz porque Nunca tinha ganhado algo assim antes Ela acaba dando o bolo na boca dele E ele acaba dando o bolo na boca dela O que acabou sendo uma cena muito bonita . . . . . Obrigado por sua sorte Tchau, tchau.